É um pastel, mas não é o pastel brasileiro, é o mais vendido na França. Fala comigo, chefe, tudo bem? Bom, galera. Le Cordon Bleu, Paris, 1895, é sinal que hoje tem receita francesa. Sim. Que pastel é esse, chefe? Aproveitando que é vindo direto de lá, né? Aí, tô cadando, e vamos ficar tacando o pau no barco aqui. Hoje, vamos fazer um pastel massa folhada de maçã. Sabe que a maçã é uma das frutas mais vendidas, mais consumidas na França, né? Que é uma das frutas mais vendidas no territorial francês todinho. É um espetáculo, certo? Galera. Muita macieira lá, Marcos. Muito, muito mesmo. Plotação de maçã. É, muito, né? Então, praticamente, manteiga e maçã é o preço básico da confeitaria deles, né? E hoje, vamos fazer o som-chon. Som-chon, anota aí. Mas o que eu fico feliz, que o Marcos está dando risada aqui, é que é o seguinte, eu tô vendo, galera, é o seguinte, eu sempre falo que o chefe Marcos é o melhor confeiteiro do Brasil, e é mesmo. Obrigado. Eu tô vendo a evolução dele, assim, com o conhecimento que ele tá sempre buscando, fazendo curso, e agora na maior escola de confeitaria do mundo, e trazendo esse conteúdo pra vocês. Então, eu tô rindo que eu fico orgulhoso, Marcos. Obrigado. Se concretizando. E eu fico feliz mais ainda de poder passar pra galera aqui, ó, com o nosso conhecimento. Então, nossos sonhos se concretizando. Isso aí, rapaz. E a galera é muito com nós, né? E o melhor, eu como seu aluno aqui, viu? Aí sim. Então, vamos lá trocar de lado, que você vai hoje fazer o primeiro passo do pastel. Gente, realmente, tá? O chefe lá fala que eles faziam mais de mil pastéis desses por dia lá, aí parava a confeitaria todinha pra eles fazerem, tá? Então, dia do Sonchon, era todo mundo fazendo Sonchon. Sério? Sério. Então, era... Mil por dia. Mil por dia. Nas confeitaria lá. Então, pra quem gosta de maçã, espetáculo. O ideal é maçã verde, galera. Alguns vão até me comentar aí, maçã, pode ser maçã nacional, maçã argentina. O ideal é pra dar o gosto, o sabor na massa folhada, maçã verde, tá bom? Ô, Marcos, mas vem cá. Dá pra variar? Dá pra variar. Por exemplo, com cheddar? Não, mas que é um pastel doce, né, meu senhor? É, tá aí não, né? Mas dá pra fazer a massa folhada, dá pra fazer um pastel, assim, de cheddar, carne seca, um frango. Mas Sonchon parece mais um negócio asiático, não parece? É, do que? É francês, Sonchon. Oxe, quando falaram, eu tenho medo daquela cachorro, não tem um cachorro? Tem um show show. Show show, né? Falei, caramba. Mas, se pôr de pronto, vocês vão ver, cimentar, é um espetáculo, tá? Bora lá, então. Hoje vamos usar massa doce. Só isso de ingrediente, açúcar, manteiga e maçã? Só. Ô, louco. Tá lembrando que vamos deixar o card aqui, pessoal, da massa folhada, tá? Vamos usar três maçãs verdes, 150 gramas de açúcar refinada, manteiga, 60 gramas de manteiga. É verdade. Tá bom? É água, tem água aqui? Aqui é, aqui é uma dica, eu coloquei, pra quem mexe com culinária, com cozinha, né? Maçã. Toda vez que eu fazer algo ácido, cítrico, vocês devem colocar um limãozinho, pessoal. Põe, banana, maçã, pra não... Lembra, né? Demorou bastante aqui já, tem mais de duas horas esperando o évo aqui, pessoal. Já começou a escurecer um pouquinho. Mesmo assim, tá? Então, se espremer um limão na água e coloca a maçã. Tem que ser a maçã picadinha, tá? Vai ficar bem legal, vai ficar tipo de um purévo. Lembrando que esse recheio lembra muito do pastel lá do McDonald's, né? Ah, é? Lembra muito, tá bom? E vamos lá pra receita? É uma tortinha, né? Eles chamam de tortinha. Tortinha, ó. Ou encheio, pra lembrar muito, tá? Então vamos lá, Marcos. Lembrando que o Marcos já falou, a massa folhada, o card tá aqui, galera. Sim, vou repetir aqui, ó. Vamos usar três maçãs verdes, açúcar, uma fava de baunilha, pessoal, tá? Manteiga. Então, você usou um limãozinho e não tem água? E meio de limão, não. Coloquei a água, meio de água e um limãozinho primeiro, tá bom? Ah, meio de limãozinho, tá bom? Vamos lá? É, põe a manteiga na panela, faz sabor. Vamos lá. Não tá ligado, não liga ainda, tá? É, pensa o barulho, pessoal, que o fogo tá ligado aí. Não liga o quê? Não ligou o fogo ainda, tá bom? Tá ligado esse fogão? Tá ligado, Marcos. Tira a panela então, pelo menos, faz sabor. Vem. Não tá ligado, não. Deixa desligado esse fogão. Deixa a manteiga por enquanto aqui. Tá. É, você já cortou alguma vez fava de baunilha? Fava de baunilha já, já cortei. Então, abre ela pra nós aí, faz sabor. Boa, Marcos. Pessoal, eu vou colocar aqui a maçã pra escorrer. Eita, cheirinho gostoso, hein? Manteiga é gostoso demais, né? E pior que bem agora que o Eric tá fazendo um regime. Puxa vida. Gente, vou deixar escorrendo aqui a água, tá? Marcos, é assim, ó? É, corta, você coloca um dedo aqui e corta no meio, tá? Sim? Sim. Um lado, esse lado, você pode abrir até... Pode cortar fora a fora. Se eu não coloca o dedo, você não vai precisar tirar... Faz o seu dedo, seu dedo vai começar a tirar tudo em a fava. E nós temos que aproveitar bem, que você é... Tem 30 reais aqui, ó. Aqui mesmo. É, 30 ou mais, depende do lugar. Você vai colocar o dedo nesse ponto aqui, que é o início da fava, tá? Você vai colocar, você vai vir aqui, ó. E vai cortando, tá? Até atravessar fora a fora. Vamos lá, você fazer isso. Não foi o que eu fiz? Não, você cortou, não. Você só abriu ela. Aí. Ah, entendi. Agora até o final. Tá, divide ela em duas partes, assim. Agora sim, você abre ela. Assim? Ok, agora você vai fazer... Não, não era pra você fazer tudo, mas ok. Você vai colocar... Porque você precisa de uma, fazer o aqui, ó. Só com a pontinha da faca, você vai tirar até o final. Vai raspando, não coloque muita força. Vai ficar aqui na mesa mesmo? Vai ficar tudo na pontinha da faca. Vai rastrando. Tá. Aí. Ótimo. Mas pode colocar aqui já, ó. Opa. Aqui dentro. Ó, pessoal. Tá. Deixa eu colocar aqui, pra cuidar que não queimar a sua mão. Fava de banilha. Será que é tão cara lá na França também? Que o farinha é cara. Que aqui é cara, né? Lembrando que esse aqui, galera, nós vamos fazer a essência novamente, tá? Depois eu vou... Marcos, dessa também, dessa parte. Essa também. Eu deixo aqui a receitinha pra vocês. Como que faz essência com a cafaba, tá? Ah, Marcos. Mas demora pra fazer a essência ou não? É... Vai ficar um mês... De um mês... De trinta quanta dias, tá, pessoal? Sério? Contínuo. Tá bom? Vamos fazer aqui no canal, então. É bem simples, né? Fazer. Vamos sim. Ó, você tá ensinando as coisas lá no seu canal? Você pega um potinho da faca e você tira... Tudinho ali. Isso aqui é ouro, rapaz. Isso aqui vale... É mais caro que ouro, na verdade. E é gostoso, viu? Galera... Se for pesar, é mais caro que ouro. Tenho certeza. Ah, a essência que nós trabalhamos aqui no Brasil, a aroma, a gageira, aroma, né? É, a gente usou a essência que é feita com aroma de baunilha, né? Tem o cheiro, pessoal, mas não tem o gosto da baunilha, da verdadeira. É caro, é. Mas se você tiver condições de poder adquirir esse recurso aqui, é muito bom na receita. Leva pro fogo agora, é, Gato. Aí. Tá ligado? Pode ligar o fogo lá. Tá. Vamos deixar aqui pertinho. Nossa. Esse, galera, é o recheio, tá? Rapaz, hoje eu tô comendo aqui os R aqui, Eric, hein? E aí, Marcos, o que a gente faz? Deixa só, vai, você vê... Começou a aquecer lá, você ligou o fogo? Liguei. Ligou, né? Então, não aquela... Aquecer a manteiga novamente aí, você vai colocar a maçã. Tem que tá fervendo ali. Tá, já derramou já, derretei a manteiga toda ali? É, derreter o que tava quente, né? Aquela hora, né? Pronto, tá começando a borbulhar. Tá, galera? Vamos fazer... Ferveu ali a manteiga. A gente coloca a maçã. Passar a maçã, colocar lá, tá? E é bem legal, é, porque agora eu... Você pode deixar um pouquinho aí? Por que nós colocamos a fava de baunilha agora? Porque vai soltar mais aroma na maçã, tá? A manteiga faz. Às vezes, se eu colocar a fava aqui no açúcar, não vai ficar legal. Vai ficar vazio aqueles... Aqueles grumes, tá, pessoal? Então não vai dissolver todinha a baunilha, tá? Então é ideal colocar no líquido ali, como você vai mexer, então vai dissolver bem melhor, tá? Vai ter mais aproveito na sua fava de baunilha. Boa, Marcos. Vamos lá? Pode jogar a maçã na mesa. Pode jogar, certeza. Já aqueceu? Tá, tá quentinha. Pode colocar. Pode colocar. Pode colocar. Pode colocar. Tudo? Tudo. Nossa, esse cheiro de manteiga é muito bom, viu? E agora você vai só espalhar a maçã. Sem mexer. Sem mexer. Tá bom? E você vai jogar o açúcar por cima, tá? Polvilhar açúcar por cima, tudo ao redor da panela, tudo e não num lugar só, tá? Espalha pela panela inteira, tá bom? Aí pode jogar toda ela, tá? Tá. Esse aqui vai ficar bom demais, hein? Abaixa um pouquinho mais o perex pra você não jogar açúcar pra fora, assim, no fogão. Você vai fazer uma caramelizada. Aí, ó. Ótimo. Ótimo. Deixa aí agora. Pessoal, nós vamos cozinhar essa maçã até tiver secar. Vai secar bastante, tá? Vai secar bastante a água. Como tá cozinhando, vai soltar bastante líquido ali agora. Vai secar. Secou tudinho, vai ficar tipo de um purê. Se secou toda a água, não deu um purê, coloca nos 500ml de água, tá? E começa macetando, assim, com... Você não lembra disso aqui? Com a marris? Como é que chama? Marris. Marris. Você vai macetando a maçã com a marris até formar um purê. O ideal é ficar um purêzinho, tá? Daqui uns 10 a 15 minutos, nós voltamos aqui, tá, galera, no vídeo. Marri de Maria? Marris, é. Em de... Maria de Marcos, ó. Tem muito nome legal, tá? Marri de Marcos, não. Não, é Em de Marcos, rapaz. Você não lembra como é que era o contrário de Marcos lá? Não, Charlotte é Carlos. Era Carlos, né? Marcos, eu não lembro. Não, Marcos não teve, não. Então deixa pra lá, a gente não sabe francês mesmo. Marcos, daqui a pouco a gente volta? Tá aqui, pouquinho, nós voltamos, tá? Tá bom. Passo da Wellington. Você tá comendo a M&M? M&M. Ah, você foi achar o M&M aí. Não, achei isso. Quando eu trouxe pra frente ali. Vamos lá, vamos abrir de novo isso aqui. E aí, chefe? Aquela batidinha, assim? Batidinha pra você abrir. Lembrando, pessoal, essa massa é linda, é gostosa pra fazer ela, sabe? Mas só tem uns detalhinhos, viu? Tem que ter um lugar bem frio pra você trabalhar com ela, porque é feito com manteiga, tá? Não pode demorar. Assim que ela começar a molecer, ficar mole, leva ela pra geladeira de novo. Se você estiver aqui, eu sempre vou estar usando outra. Então fica assim, tá? Moleceu, leva pra outra. Mais 5 minutos, 10 minutos, até ela ficar firme de novo. Porque quanto mais ela firme ficar, mais fácil você conseguir trabalhar com ela. Aí, Santana, agora você consegue abrir. Vamos abrir aqui, galera. Um, acho que uns 50 centímetros, quadrado, um quadrado, cinco centímetros de cada lado, tá bom? Pode ser um quadrado ou retângulo? Vai ser um quadrado. Não, esse aqui pode ser um quadrado, tá? Pode ser um quadrado ou um retângulo. Aqui nós vamos fazer, vamos usar esse arinho, tá, galera? Pode ser um quadrado ou retângulo a massa, tá? No final, vamos usar esse ar pra cortar, tá bom? Assim que eu quero fazer isso, eu volto aqui já. Até já, então, galera. Pra cortar a nossa massinha. Valeu. Tá bonita essa massa, né, Tói? Tá bonita mesmo. Ó, foi quase um quadrado mesmo. Quase um quadrado, agora você tira o excesso de farinha, tá, Erwin? Pessoal, o Erwin vai tirar o excesso de farinha e nós vamos cortar aqui, ó. Tô usando um aro de formato de flor, tá bom? Pode ser um redondo, pode ser um que tem todo o grisalho aqui, tá? Ou frisado. Grisalho, não é comer grisalho. Acho que é meu cabelo tá ficando branco, né, Erwin? Frisado, tá, galera? Ou redondo. Deixa o Erwin tirar o excesso de farinha aqui. Não joguinho, você descobriu mais. Diz que todo aprendizado tem que ter sujeiro, né, Elton? É, é verdade. Mas assim diz o homo. Sabon e pó homo, né? Não existe aprendizado sem sujeiro. Ah, eu vou falar do Eric lá, pronto. Eita, Eric, desculpa. Prontinho, Elton. Então, você começa lá no canto, tá? Você corta... Ainda tem um pouquinho mais de farinha, mas aqui, ó. Beleza. Agora eu finalizo, tá? Aqui, ó, peraí. É gostoso jogar com essa massa, né? É gostoso, eita, mas... E aqui dá pra fazer inúmeros. Dá pra fazer, ó... Podemos gravar aqui também, fazer um pastel... É o que você falou de encher o salgado. Aham. É... Tomate seco com calabresa. Hum... Um espetáculo de salgado também, ó. Isso, viu? Marcos, agora vamos lá? Na ponta. Sempre, galera, aqui, ó. Fica no perebro. Não corte. Sempre atento, ó. Vou colocar a mão por baixo. Fazer isso aqui. Porque, como que ela é uma massa, ela vai... Quando você cortar, ela vai encolher, tá? Então, o ideal é você deixar ela bem solta. E pode cortar agora. Pra encolher menos. Encolher, senão não vai manter o tamanho do corte... Do formato do cortador, tá? Legal. Mais um. Tá, galera? Vamos cortar todos eles. Vou levar pra geladeira novamente por cinco minutos. Porque a rada amoleceu. Nós vamos levar pro freezer, né? Ou pro ultracongelador. É que vamos usar outro, tá? Eu falo de geladeira, mas nós sempre usamos outro aqui, tá, galera? Então, cinco minutos passou. Vamos voltar aqui, rechear o pastelzinho. E vamos assar no forno. Depois vocês vão ver que espetáculo fica esse pastel. A gente volta em cinco minutinhos. Valeu, galera. Galera, ó. Voltamos. O pastel. O pastel show. Como é que é? Son chum. Son chum. Isso aí. Vamos lá? Bora. Pega o rolo e faz isso agora, Elton. Deixa eu mostrar pra vocês. Você vai fazer igualmente. Só no meio, tá? Ó. Só no meio? Só no meio. Beleza? Então você vai rechear, Marcos? Você vai rechear aqui, ó. Pedrinho, pega esse copo d'água pra mim fazer o rolo. Marcos, assim, tá bom? Ou foi muito? Foi muito, tá? Não, eu não deixei. O senhor tá pra sentar um pouco o negócio, né? Tá. Vou colocar aqui. Olha que legal como que a fava de baunilha aparece pra eu não rechei. Valeu, Pedrinho. Tá? Ó. Passa a água, pessoal. Passa a água aqui na borda. Tá. E agora... Vamos... Fechando o pastelzinho, tá? A massa tá bem durinha, né? É. Qualquer coisa, deixa um pouquinho, um minutinho, ela amolecer, tá, galera? Pronto. Pode apertar, Marcos. Pode apertar bem, tá? Que ele abre, depois de assado já vai abrir. Hum. Ó. Aperta bem mesmo. Tá? Ó, galera, como que ficou. Tá? Aqui eu tô usando esse formato da flor, galera. Vocês podem usar o formato que vocês quiserem. Até redondo, liso, sem formato nenhum, tá? Vocês vão fazer novamente. Abre o rolo. Abre o rolo. Abre a massa com o rolo, né? Só no meio. Vem com o recheio, coloca e fecha novamente. Não esquece de passar água. Senão passar água, ele não vai fechar. E quando ele for pro forno, vai abrir. Vai ficar aquela boca bem feia. Tá bom? Vamos fazer todos eles aqui. Todos eles vão fazer. E a gente vai assar como, Marcos? Já fala pra gente aqui. Vamos lá. Fazer uma pinturinha, tá, galera? De ovos. Você bate um ovo. Aqui em cima? Sim. Pincela, bate o ovo, peneira, tá? Pra tirar aquelas claras, que não fica legal. E vem e pincela aqui. Mas isso não tem que importar, que nós vamos fazer um desenho nele, tá? Tá bom. Já volta aqui, pessoal. Como é que esse desenho chega? Galera, voltando aqui, ó. Pincelar aqui, é. O desenho é tradicional deles, tá? A galera que vai optar, né? Fica legalzinho o desenho, tá? Tá. Fazer só uma aqui. Vamos fazer em um, a gente termina o resto. Sim. Vamos fazer um pinguinho aqui. Bem... Esse é o mais fácil, só arriscar, tá? Agora tem que fazer uma flor, pra fazer um... A gente vai fazer todos assim? Sim. O que o pessoal quiser fazer, beleza? Bom, beleza. Gente, fez isso, pincelei. Vou levar pro forno, tá? 170 graus, 20 minutos de forno, galera, tá? Ou ele tem que ficar com a coxão bem... Qual forno, Marcos? Amarelinho. Vou usar o turbo, tá? Nessa massa folhada, eu sempre gosto de usar o turbo, beleza? Se fosse no de lastro... Seria 180, 180, 180, 190, tá, pessoal? Mesmo tempo também, beleza? Mesmo tempo. Então a gente volta com ele assadinho pra vocês, galera. Até já. Valeu. Galera, voltando pro pastelzinho aqui, ó. Ó, o risquinho, tá? Tentei fazer uma folhinha aqui. Lembra que eu falei pra vocês? Tem que apertar bem mesmo, galera. Se não apertar, ele vai abrir, tá? Quase todos abriram, tá bom? Então... Mas pode abrir, Marcos, ou não? Não, não fica legal, né? É bom ficar fechadinho, né? Assim, ó. Quase igual esse aqui, ó. Esse aí também ficou bem legal, tá? Aqui você pode vir com açuquinha por cima, ou só deixar assim. Açúcar gelado, açúcar confeiteiro, tá? Tá. Então, galera, fica bom, viu? Tá. Tchau. Eu gosto do barulho da... O barulho... Crocante, amanteigado. Espetáculo, viu? Hum... Ai, tá quente o vídeo. Hum... Hum... O pessoal tá quente, viu? Hum... Olha que delícia, Marcos. Ele é bom quentinho, né? Não sei se frio, frio fica bom? Frio fica bom. Hum... Você sente mais a massa, né? Hum... A massa bem folhada, pessoal. Nossa... Um espetáculo de massa, viu? Essa massa aqui, com qualquer coisa que faça com ela, né? Então você come, você sente se a massa realmente derreter na boca, né, gente? Chega para o barulho. Hum... 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 Comer pizza, comer palmeira, vários parcelzinhos. Hum... Hum... Como que é o nome do macarrão lá também? Fetutina carbonara. É isso aí. Gente, hoje foi dia da cumulança aqui, tá bom? Então é isso, galera. Obrigado por terem ficado até aqui, pela paciência com a gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Valeu, galera. Tchau.